Música A IA no Campeonato Brasileiro e eliminando o River na Copa Mercosul. A Mercosul já está na decisão. Hoje o primeiro jogo das quartas de final. Como sempre acontece na entrada em campo do Vasco, o foguetório de São Januário. As crianças, os mascotes e aquele astral que envolve as partidas do Vasco em São Januário. Mas vamos lá, vamos confirmar para você as escalações dos dois times nesse jogo que abre para Vasco e Paraná a fase de quartas de final. O Vasco da Gama vai a campo com o número 1, Elton. 29, Clebson. 3, Odivan. 22, Mauro Galvão. É a novidade no Vasco. E Jorginho Paulista completando o time na defesa. No meio de campo, Jorginho 2, Paulo Miranda 5, Juninho 31 e Juninho Paulista número 10. No ataque, Euler número 8 e Romário número 11, o técnico Osvaldo de Oliveira. Agora nós vamos confirmar o Paraná Clube para você. Paraná Clube está escarado desta forma. Número 1, Marcos. Aí, 3 zagueiros. Número 3, Hilton, zagueiro pela direita. 4, Nem, Líbero. E número 14, Ageu. Meio de campo com 5 homens. Gil Baiano, ala pela direita. Elcio. Primeiro volante, número 5. Fernando Miguel, outro volante, número 15. Lúcio Flávio, número 10, o homem de criação. E Ronaldo Alfredo, número 6, o ala pela esquerda. No ataque, Reinaldo, número 17. E Flávio, número 9. O técnico é o Geninho. O trio de arbitragem para o jogo desta tarde. Aí você vê imagens do trio gaúcho. Apita o jogo. Carlos Eugênio Simon, do Rio Grande do Sul. Com Marcos Ibanhas, também do Rio Grande do Sul. E José Otávio Bittencourt, assistente número 2. Hoje é o dia. Veja aí. Considerado como um árbitro experiente. Atua as duas últimas finais do campeonato nacional. Campeonato Mood de Anuário. E neste momento autoriza Carlos Eugênio Simon. O ala rolando está valendo. Começa Vasco e Paraná. Primeiro jogo das quartas de final. E a primeira falta do Elcio. Sobre o Juninho. O ala rolando em São Paulo. São Caetano vai vencendo por 1 a 0, Palmeiras. Jogo com o mando do Palmeiras. Esse gol do São Caetano. Portanto, fora de casa. Outro jogo. O esporte do Recife está recebendo o Grêmio. Também pelas quartas de final. Começa dentro de instantes. Lá na Ilha do Retiro. No primeiro jogo, o Grêmio venceu por 2 a 1. Hoje, 1 a 0 é do esporte. 2 a 1 para o esporte. Disputa nos pênaltis. No cruzamento. Você viu o corte do Agilson jogando lá com o Nen. O Paraná jogando com todos os seus titulares. O time campeão do módulo amarelo. Jogada de Mauro Galvão. Essa é a primeira partida que Mauro Galvão começa jogando desde o dia 30 de julho, quando ele sofreu uma cirurgia no joelho. Márcio 12, Maricá 25, Junior Baiano 4, Nasa 17, Luizinho 20, Pedrinho 7, Viola 9. Os jogadores do banco de reservas do Vasco da Gama. Olha o Flávio. A Caimote, bom de bola. O chute cruzado. Vai lá do outro lado sair pela lateral. Esse Flávio, revelação do Paraná. Muito bom jogador. Ganhoto, habilidoso. Aí você vê o Romário. De um lado, uma revelação. O Flávio. Do outro Romário, muita experiência. A escalação do Mauro Galvão se deve a esta maratona mesmo, como informou o Renato Condeiro. O Junior Baiano sentindo dores musculares pelo corpo todo. Ele fica no banco de reservas hoje. E o Vasco tem um elenco forte, joga Mauro Galvão. Mil e vinte e oito partidas como profissional hoje. Faz 39 anos esse momento. O Renato Bebeiro acompanhando as informações do Vasco. Gil Rocha vai trazer as informações do Paraná. O tricolor da Vila. Campeão do Módulo Amarelo. Treze jogos invicto. Roda o Juninho. Vem aí o Juninho e o Pernambucano. Planatação do Nen. O sino muito próximo, entendeu? Que foi na bola o Nen. E foi realmente. Só que a força física do jogador é de um time muito maior que o do Juninho. E acabou de encontrar o jogador do Vasco. Caindo ao solo. Não houve falta. Trabalho do Fernando Miguel. Aí Ronaldo Alfredo. Se apresenta no ataque o Ajeu. O Paraná joga com três zagueiros com cinco homens no meio de campo. Tem o Nen. Não é bem um líbero. É mais um zagueiro de espera. Como os próprios paranistas definem. Os paranistas torcedores do Paraná. Olha o Romário. Jogando na esquerda com o Jorginho Paulista. São três minutos do primeiro tempo. Vão se acompanhando. O Campeonato Brasileiro chegando na sua reta final. Palmeiras e São Caetano. 1 a 0 São Caetano. Quando o César faz 2 a 0 para o São Caetano com dois minutos. Com seis minutos. O primeiro gol com dois. O segundo gol com seis. 2 a 0 São Caetano sobre o Palmeiras. O surpreendente São Caetano. Que eliminou o Fluminense. Vice campeão do módulo amarelo. O Paraná tem esses jogadores no banco de reservas. 12 Neneca. 13 Marcelo. 18 André. Número 11 Fredson. Número 31 Edilson. 23 Márcio. E 30 Narcísio. O Paraná não perde. E o Luiz Roberto desde o dia 24 de setembro. Foi uma derrota em casa para o Bragantino. De lá para cá 13 jogos com 8 vitórias e 5 empates. E se serve como informação para você que está acompanhando o jogo poder medir a força do Paraná. Na decisão do módulo amarelo contra o São Caetano foi 1 a 1 o jogo em Curitiba. Mas lá no estádio do Palmeiras, o Palestra Itália, o Paraná venceu por 3 a 1. Um jogo muito disputado, interessante. E o Paraná conquistou o título que é simbólico do módulo amarelo, mas que valeu a ele a classificação. A ele, Paraná, a classificação para esta fase final. A chegada do Ney, saiu jogando com o Wilton. Passa para o Flávio. A Ilha do Retiro, o jogo ainda não começou. Lamentavelmente, há um superdimensionamento da capacidade da Ilha do Retiro. São colocados 45, 50 mil ingressos no estádio que é menor, por exemplo, que São Januário. Que tem 40 mil de capacidade. E sempre é muito preocupante esses jogos decisivos na Ilha. Então a polícia está muito preocupada, tentando ter controle da situação para permitir o início de jogo. Claro, a bola só deve rolar mesmo quando a segurança estiver no entendimento do policiamento, sob controle. Vai o passe do Ajeu. Segundo o César, chegou o Jorginho Paulista. Aí, Juninho Paulista. É a estrela da semana. É em São Januário. Esse é o Jorginho Paulista. Juninho Paulista fez o gol da vitória sobre o Bahia. Golaço. E depois o gol da vitória sobre o River Plate. Vitória por 1 a 0. Está jogando o Paraná com o Ney. Fez o trabalho com o Reinaldo. O Jorginho Paulista, o Visabe, sai jogando. Aí, Paulo Miranda. O Elcio chega na marcação. Romário com ele, o Agil. E o Elcio. Reinaldo faz o giro. Outra vez o Agil. São os primeiros seis minutos do primeiro tempo. Estão se acompanhando na tela da Globo, o Campeonato Brasileiro. Aí, o Elcio. Ronaldo Alfredo passou pelo Fluminense, pelo Bragantino. Olha o cruzamento do Ronaldo Alfredo. E o Elton vai lá para fazer a defesa. A gente citou o Bragantino, evidentemente, se referindo aos bons momentos do Bragantino. E chegou a disputar uma decisão de Campeonato Brasileiro, perdendo a final para o São Paulo. E aí, o tiro de meta. Aborrecendo o Paraná. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Em Bratel, plano sempre 21. Inscreva-se e economize. E logo mais às seis da tarde, no Domingão do Faustão, a estrega de sufoco. Um jogo eletrizante que vai agitar a galera. Veja o trabalho do Reinaldo. Faz o passe buscando o Flávio. É o jogador de vão. Falta a feira do Gil Baiano. Merece cartão, hein? E leva. Aí a falta do Gil Baiano para cartão amarelo. Foi punido corretamente pelo Simo. O Gil Baiano também jogou naquele Bragantino e jogava junto com o Ronaldo Alfredo. Só que o Ronaldo não era ala, né? Jogava como um quarto homem de meio de campo. A primeira falta do Vácio é do Mauro Galvão. Carrinho. O Simo inibiu. Agora, a entrada por baixo que acerta o cartão amarelo. Ainda não vou morrer sem ver esse recurso ganhido do futebol oficialmente pela régua. Que atualmente fica a critério do Arbitráfico. Em relação ao jogo do Recife. A polícia militar havia liberado 32 mil ingressos para o jogo lá. A diretoria do esporte, os organizadores do jogo, esses organizadores venderam 40 mil. E por isso essa discussão lá antes de a bola rolar. Pelas quartas de final, segundo jogo, o Grêmio venceu o primeiro por 2 a 1. Agora sim a bola está rolando no Recife. E que seja em paz. Veja o trabalho do Reinaldo. De longe disparou. Ela foi desviada. O Elton voltou e fez a defesa. Até porque se houver algum problema, os responsáveis podem ser penalizados. Podem ser responsabilizados penalmente por ter colocado em risco a vida do terceiro. E a falta do Agel sobre o Euler. Faz muito calor no Rio de Janeiro. O torcedor à vontade. A arquibancada de São Januário. Se o público não é tão grande quanto no jogo contra o Bahia, ou mesmo contra o River, está praticamente lotado. Veja que imagem bonita de São Januário. Alão Jorginho Paulista, chegada do Gil Baiano. Jorginho Paulista botou na frente, mas o Silvio entendeu que ele chegou fazendo o jogo perigoso. Foi correta essa interpretação? Ele entrou solando com a sola da chuteira no ar. Olha ou não? É repetição. Humor a flor da pele. Denise Fraga vai contar a divertida história de uma baiana e seus três namorados. não vai dar para perder hoje no Fantástico. No Fantástico. Aí o garoto Lúcio Flávio. Só vai ser pretendido pelo Botafogo do Rio de Janeiro. Mais uma revelação do Paraná Clube. É o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro com oito gols. Aí Flávio. Ronaldo Alfredo. Mais uma vez buscando o Flávio. Chegou o Mauro Galvão. E o lateral para o Paraná. O Lúcio Flávio tem apenas 21 anos, mas já fez 129 jogos como profissional do Paraná. Ronaldo Alfredo. Mais atrás ali para o Fernando. Acabou perdendo o Juninho Paulista na recuperação. Euler se manda pela direita. O Clebson vai se apresentar no ataque. Juninho Paulista jogou no Euler. Tem o Romário na área. Que corte do Euler. Levou para a esquerda. Aí buscava o Romário. Muito forte a bola foi pela linha de fundo. Há pouco procedido de passagem o Geninho, técnico do Paraná. Mais uma vez o lance do que corte do Euler. Foi muito forte para o Romário. Não deu. Lá está o baixinho. O Geninho que foi goleiro. Internou equipes importantes do futebol brasileiro. Dentre elas o Santos. E vem aí fazendo um bom trabalho à frente do Paraná Clube. O Geninho fez 21 jogos. Ganhou 12. Perdeu só dois. E a falta cometida pelo Elson sobre o Juninho Pernambucano. Vamos ao Geninho Simon. O homem que atuou as duas últimas finais. Nos dois últimos campeonatos brasileiros. Trabalho do Flávio com Gil Baiano. Gil Baiano tem 34 anos. Fez um golaço na vitória do Paraná sobre o Goiás por 3 a 0. Lá em Goiânia. Chute de fora da área. Bate muito bem. Falta. Chuta muito forte. Esse o Reinaldo. Jogada. De velocidade do Reinaldo. Chegará o Jardim Paulista. O assistente está marcando falta do Reinaldo sobre o Jardim Paulista. Estamos com 11 minutos. Sérgio Noronha. Começa. Diferentemente das duas últimas partidas aqui em São João. Lá no jogo mais equilibrado, mais disputado no meio de campo. Não há um time dominando o outro. Basta ver se tem um pouquinho mais a bola, mas nada de notável. Nada que faça por merecer o jogo. Por enquanto o jogo está igualzinho. Marcação muito forte do Paraná. E lá o Jardim Paulista. Hora de estar para o Jardim Paulista. A recuperação do Gil Baiano. O Oswaldo pediu para o Vasco marcar ainda mais a saída de bola do Paraná. O Jardim Paulista ganhou do Elcio. O Elcio está se vendo louco com o Jardim Paulista. No Romário. Faz o giro o Romário. Passou o Euler. Romário protege. Aí tentou levar para o meio, para a finalização talvez dele próprio. Mas acabou sendo desarmado. Aí Nen. Começou lá no Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo. Mas tem pelo Paragantino também o Nen. Ele fez uma provocação essa semana. O Jardim Paulista declarou lá em Curitiba que nunca perdeu um jogo que disputou com o Romário. Contra o Romário. Aí impedimento do Flávio. Oswaldo de Oliveira, como sempre, usando rádio para comunicação. Veja que ele tem um pequeno fone na orelha esquerda. Impedimento sem. Não há uma dúvida. Impedimento claríssimo. O jogador bem adiantado no momento do lançamento. O vencedor deste confronto envolvendo o Paraná e Vasco vai enfrentar o Cruzeiro na fase semifinal do Brasileiro. Que ontem eliminou o Internacional. Aí o Clebson. E o Nen chegou na bola. O Lúcio Flávio. Responsável pela armação, pela criação das jogadas do Paraná. Alta cometida pelo Jardim Paulista. E agora há pouco, o Brasileiro Gustavo Gürten. O Guga conquistou a Copa do Mundo de Tênis. Por um triplo 64, vencendo o americano André Agassi na final. Além de conquistar a Copa do Mundo, um dos torneios mais importantes. O Guga é um número 1 do ranking de entradas do tênis. E campeão da corrida dos campeões. Aquele ranking, melhor tenista do ano. É o campeão mundial da temporada. No show do intervalo, você vai ter Outras informações da grande conquista de Gustavo Gürten. Valeu, Guga. E Juninho Paulista. Trabalhando com o Juninho Pernambucano. Euler e a marcação do Ageu. O assistente está marcando falta do Euler. Sobre o Ageu. O Ageu chegou a tocar por último na bola, mas o assistente apontou, foi a falta. Correta essa atitude, Marcília? Ele chegou atropelando, olha lá. O jogador toca na bola, mas como aí já havia sido sinalizada a infração pelo assistente, o José Otávio Bittencourt. O técnico Geninho grita a todo momento. Temos que jogar pra frente. Ele acha que o time está muito recuado. Você vê aí a confirmação, a informação do Gil Rocha. Pedindo pro Luz tocar pra frente. Luz é o número 10 do Paraná. E não pra trás. Olha o Reinaldo. O Gil Baiano livre, hein? Com espaço pra buscar a finalização. Aí o Gil Baiano faz o levantamento. Forte do Odivan. Euler com o Ageu. Só na bola o Ageu. E o lateral é do Vasco. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Itaú, o lugar certo para investir o seu dinheiro. Placar do campeonato brasileiro. Aqui 0x0. Vasco e Paraná. Esporte 0, Grêmio 0. Resultado que vai classificando o Grêmio, que venceu o primeiro jogo por 2x1. E Palmeiras 0, São Caetano 2 em São Paulo. Você vê que não vale a pena o atacante pressionar uma bola atrasada do goleiro. Aparentemente a bola inteiramente do goleiro. O Vasco não tinha problema, mas... Mas com o Romário. Se chegar nele, ele teve que dar o chute errado em quase que um contra-ataque do Vasco. Juninho Pernambucano. Mais atrás do Romário. E o Mauro Galvão na área, dando uma de atacante. Olha ele aí. Dominou, passou o Jorginho. Mas o giro, o chute, foi o fraquinho. E o Marcos foi lá para defender. E o Vasco não perde em São Januário. Para Paranaenses. A disputa do Campeonato Brasileiro há 20 anos. 12 jogos. A última vitória de um time do Paraná pelo Brasileiro aqui em São Januário foi do Coritiba. Em 1980, por 1x0. Clebson brigou. Ficou com ela. A chance do Clebson levou para a esquerda. Bateu. Jogou para fora. Jogou para fora no desvio. Do goleiro Marcos. Olha o Clebson. Agora toca no pé esquerdo do Marcos e vai para escanteio. Juninho Pernambucano. Agora foi a vez do Lúcio Flávio. Outro escanteio. Veja lá a preocupação do goleiro Marcos. Que grande defesa com o pé esquerdo, hein? Mérito para o goleiro. Olha o Juninho Pernambucano para a cobrança. Jorginho na área. O Divan também. Levantamento. A sobra do Juninho Paulista. Pé direito. Jogou pela linha de fundo. Olha só o domínio do Juninho. E veja como ele foi inteligente. Porque com tanto de jogadores na frente, ele tentou jogar sobre os jogadores. O Marcos já jogou 27, 28 vezes completa hoje. E sofreu apenas 16 gols. 27 jogos, 16 gols sofridos. Finalizações 3 do Vasco, 2 do Paraná. E aí o Euler. Falta do Lúcio sobre o Euler. O Lúcio ficou irritado com a marcação do Simon. São 18 minutos no primeiro tempo. Olha o lance aí. Até agora o Lúcio é um jogador que cometeu mais faltas no jogo. 4. O meu escalde aqui das 8 que o Paraná fez. Veja o Euler. Não valeu a cobrança não. O Simon está mostrando o apito faz tempo. Ele está contando os passos na formação da barreira. O Vasco tentou cobrar rapidamente, mas não estava valendo não. O que pode cobrar rápido, mas no momento que é sinalizada a falta. Após o jogador do Vasco pedir a distância de 9 e 15, aí tem que esperar a administração da barreira por parte do árbitro. Vai lá o Juninho Pernambucano na cobrança. Uma batida forte. Juninho Paulista também fica próximo. É um pouco distante para o Juninho Paulista, que normalmente chuta mais colocado. Aí o Juninho Pernambucano disparou. Vai lá para tocar nela. Na trave essa bola. Achei que o Marco tinha tocado também, mas foi só na trave. Veja de novo. Só no travessão e é tiro de meta. Por outro ângulo para você, na imagem invertida. Saiu lá. Outra versão. A cobrança do Juninho Pernambucano. Próxima semana o Vasco começa a decidir a Copa Mercosul no meio da semana. Vasco e Palmeiras também aqui em São Januário. E no fim da semana, segundo jogo contra o Paraná. A Inflitiba. Olha o Jorginho na frente. E o Euler não deu tiro de meta. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Guaraná Antártica. Sabor pede. Tudo pede Guaraná Antártica. A zaga ficou pedindo impedimento, que não aconteceu. O jogador do Vasco correu bem depois do lançamento. E hoje, às seis da tarde, no Domingão do Faustão, a estrega de sufoco. Um jogo eletrizante que vai agitar a galera. Daqui a pouco, depois do futebol, no Domingão do Faustão. Fernando Miguel com Gilmaiano. Chegou bem o Paulo Miranda. Sombra do Clepson. De presente no Fernando. Miguel vai disparar. Daí jogou o pedalinho de fundo. Ganato brasileiro. Palmeiras vai perdendo para o São Caetano por 2 a 0. São Caetano mandou os seus jogos. A partir da metade do Campeonato Brasileiro. No estádio do Palmeiras. Hoje o jogo está acontecendo no Palestra Itália, mas é mando do Palmeiras. Vejo o peso desse placar parcial do jogo. 2 a 0 São Caetano. Vai vencendo fora de casa o Palmeiras. Mas o fim de semana voltará a jogar no campo do Palmeiras. Vai ter uma necessidade de trocar de estádio. Olha o Juninho no Romário. Devolveu no Juninho. Chegou bem para tirar o Hilton. Aí brigou o Jordinho Paulista. Valeu a disposição. Juninho Pernambucano. Romário. E o Gilmaiano. Pergunta para o Sérgio Noronha. Será que esse 2 a 0 de São Caetano serve de consolo para a torcida do Fluminense? Olha, tem impressão que eles não estão nem sabendo desse jogo. A cabeça ficou tão inchada, né? Que foi... Férias! É, mas prova a tese que nós dizemos. No dia do jogo, o São Caetano jogou o melhor. Mereceu vencer o Fluminense. É, esses times que vieram do módulo amarelo e também do verde e branco. Mas do Marutron. O Marutron não conseguiu desempenhar o mesmo papel do Paraná e do São Caetano. Mas empatou em Minas contra o Cruzeiro 1 a 1. São equipes que vieram em baladas, disputando jogos decisivos. Foram cinco etapas de jogos decisivos. Quatro, né? E mais uma agora, no caso do Paraná, eliminando o Goiás. Vai dando cancha, vai dando pegada para o time. O que houve falta é o Carlos Eugênio Simon. Vamos ver se foi do Juninho Pernambucano ou do Jorginho Paulista. Foi do Jorginho Paulista. Mas pode escolher, né? Porque um pegou por baixo e o outro empurrou. Mas lá em São Paulo tem gol do Palmeiras, hein? Arce batendo falta. Para Palmeiras 1, São Caetano 2. Aqui a cobrança do Fernando Miguel. Agora vai sobrar com o Flávio. Mauro Galvão. Está jogando o Vasco com o Clebson. Aí Juninho Paulista. Euler, na direita, o Romário na esquerda. Quem se manda normalmente pelo meio é o Clebson. Uma jogada preparada pelo time do Vasco. Olha o Juninho aí. Levou para o pé esquerdo. Infiltrou. Jogou no Clebson. Bateu. Espalma. O goleiro voltou no Juninho. Gol do Vasco. Juninho Paulista, número 10. Veja a jogada do Juninho. O passe no Clebson. O Juninho pernambucano está ali à frente. O passe foi para o Clebson. O goleiro Marcos faz uma grande defesa. Mas Juninho Paulista aproveita como artilheiro. Senso de colocação na área. De posicionamento. Para mandar para o fundo do gol. Sexto gol do Juninho Paulista no cancanato brasileiro. E a comemoração da torcida do Vasco. E os jogadores do Paraná querem um impedimento lá do Juninho pernambucano. Na hora do passe para o Clebson. 24 minutos. 1 a 0 para o Vasco. No momento em que o Vasco começava realmente a ficar melhor no jogo. Eu acho até que o técnico Geninho tem razão. O time dele estava custando a sair para o ataque. Se acomodando um pouco. Permitindo a chegada do Vasco. Tanto é que o Vasco teve duas oportunidades muito boas. Uma falta no travessão. Antes o Clebson perdeu cara a cara. O Vasco foi crescendo no jogo. Na medida em que o Paraná foi dando esse terreno para o Vasco. Foi o décimo gol do Juninho Paulista com a camisa do Vasco em 31 partidas. Olha lá o Ronaldo Alfredo para fazer a cobrança da falta para o Paraná. Elton gritando com os companheiros de defesa. Aí o Ronaldo Alfredo. Bote do Mauro Noron. Reconcura. Será que estava impedido ou não estava? Vamos ver agora. Na hora do passe. Olha o Juninho Pernambucano onde está. Mas a bola vai para o Clebson. Na sequência. O Clebson que não está impedido. Veja. Ele que vai chutar. A jogada ensaiada do Vasco. Com o Clebson sempre aparecendo ali. E o Juninho Pernambucano não participa em tese das duas finalizações. Mas ele está no lance. É seu lance. É exatamente o que eu ia dizer. Ele está em posição de impedimento. O simples fato de um jogador estar em posição de impedimento. Não significa que a sua equipe tem que ser punida por isso. O jogador tem que ou participar. Ou interferir. Ou tirar vantagem da sua posição. Ele não participa nem interfere. E quem faz o gol é o Juninho Paulista. E que vem de trás da linha da zaga em posição absolutamente irregular. Então, a meu juízo, não há nenhum motivo para reclamações. O gol foi legal. A gente pode dizer que é o impedimento passivo. É isso mesmo? Do Juninho Pernambucano? É um termo que é usado pela regra. É usado, digamos assim, historicamente. Pela mídia. Essa expressão. Não está na nomenclatura oficial na regra. Portanto, no entendimento do Marcília, gol normal do Vasco da Gama. Passando os resultados. Em Palmeiras 1, São Caetano 2. Aqui Vasco 1 a 0. Gol do Juninho Paulista. E Grêmio e Esporte do Recife. Grêmio 0 a 0 na Ilha do Retiro. Está de bem contigo o torcedor do Vasco. Agora do Lúcio Flávio. Jardim Paulista. O lateral é do Paraná. Vasco que normalmente usa muito bem o fator campo. Reinaldo. Esse é o Elcio. Fernando Miguel. Lúcio Flávio no Elcio. E aí a falta. Marcada pelo Simon. Lá do Elcio. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Topper. Para você jogar o futebol dos seus sonhos. Juninho Paulista fez esse gol. E o Vasco vai vencendo por 1 a 0. Próximo fim de semana. Em Curitiba. Araná e Vasco. Segundo jogo. Valeu uma vaga na fase semifinal do Campeonato Brasileiro. Para enfrentar o Cruzeiro. Já já no show do intervalo. Outras informações da conquista do Guga. Campeão da Copa do Mundo de Tênis. Lá do Jardim Paulista. E o Ney fazendo o papel do Líbero. Guga que venceu o André Agassi na decisão. Por um triplo 6-4. Campeão da Copa do Mundo de Tênis. Olha o papelão Atlântico de Lisboa. Show do intervalo. Outras imagens. Outras informações. Guga campeão da Corrida dos Campeões. Número 1 do ranking de entradas. Impressionante. Que conquista. Você vai ouvir o Guga. Saudação. Este grande atleta brasileiro. Olha. Depois da conquista do Tetra. Cronologicamente falando. Não em ordem de importância. É a grande conquista do esporte. Para coroar a carreira do Guga. E campeão de Roland Garros. Para fechar o ano como número 1. Como campeão da Corrida. E vai para a história. Pela primeira vez. A Corrida dos Campeões. Como se fosse o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ele é o campeão mundial do ano. Cartão amarelo para Paulo Miranda. É uma falta lá no meio do campo. Puxou o jogador pela camisa. Quer dizer. Até o Sérgio Noronha pode falar melhor sobre isso. O jogador que joga em uma área de atrito. Fazer uma falta dessa. Vai precisar de um cartão amarelo para não tomar um gol. Aí o vermelho é a consequência natural. Aí Lúcio Flávio. Então colocou o Reinaldo. Vai para cima da marcação do Jorginho. E a falta do Jorginho sobre o Reinaldo. Mais um jogador oriundo do futebol do interior paulista. O Reinaldo. Lá do União São João de Araras. Vai passar pelo São Paulo. Ele está emprestado pelo São Paulo. Fez parte da negociação do Ilan. Que foi um dos artilheiros do Paraná no primeiro semestre. E que foi para o Morumbi. Bom, vinha jogando. Estava lá no spot do Recife. Também emprestado. E está aí no Paraná. O atacante Reinaldo. Ajeou na cobrança da falta, hein? Ajeitou com enorme carinho. E Gil Baiano que bate muito bem com o pé direito. Veja a distância da barreira. 9 metros e 15. Correta a distância. Até um pouquinho mais. Vai lá o Ajeu. 10 quinto. Que pancada, Elton. Esfriou primeiro e segurou depois, né? Está esperto, Elton. Olha o Juninho Paulista. Juninho Pernambucano. Passou o Clebson na direita. Lava sorte o Juninho. Ela voltou. Jorginho Paulista. E a proteção do Gil Baiano para a saída do goleiro Marcos. E logo depois do futebol tem Domingão do Faustão. Com a participação do padre Marcelo Rossi. André Marques. E ainda Vini. Que é vascaíno e está vibrando com a vitória do time dele, o Vini. E ainda a estreia de sufoco. Um jogo eletrizante que vem agitando o Domingão do Faustão. Aí o Gil Baiano. Troca passes o Paraná. Domingo do Flávio. Então o segundo do Vasco queria um toque para que o Flávio tomou essa bola. Para aqueles que estão estranhando talvez um pouco o ritmo do jogo, eu quero lembrar que este é o sol de 3 e meia. A entrada do verão no Rio de Janeiro, quer dizer, os dois times realmente sentem o sol, no calor. O Vasco vai. O Vasco vencendo por um a zero o gol do Juninho Paulista. Aí o lateral do Paraná. O cara do Flávio. Muito calor. É um dia de céu azul no Rio de Janeiro. Sol forte. Passando dos 30. Temperatura fácil, fácil. É a sexta falta do Elcio. É a sexta falta do Elcio. Das 10, da 11ª que o Paraná fez. Ele já podia levar um cartão amarelo por reiteradamente infringir a lei do jogo. Nenhuma da solta é violenta, nenhuma é desleal. Ele simplesmente não deixa o jogo andar. E isto está previsto na regra de uma penalidade para este tipo de conduta. Faltas cometidas. 12 pelo Vasco. 11 pelo Paraná. Aí o Flávio. Ronaldo Alfredo. Veja o Reinaldo. Jorginho na perseguição. Faz bem o giro o Reinaldo. Ronaldo Alfredo. Clebson na marcação do Ronaldo Alfredo. Tocou no Lúcio Flávio. Aí Fernando Miguel. Aí o passe foi. Não tinha nenhum jogador do Paraná. E o Fernando ficou reclamando enquanto você vê a disputa do Mauro Balvão com o Flávio. Os passes errados no jogo. 10 do Vasco e 12 do Paraná. Romário errou 4 passes no jogo. Simão está lá dizendo para o Fernando Miguel. O gesto de que é a última. Ele não tem mais tolerância. É mais ou menos por aí Renato Marcílio. Só que é a primeira do Fernando Miguel. Só que ele se enganou de loiro. E quem vem fazendo muitas faltas é o Elson. Que não é um jogador violento. Nunca foi. Mas ele para faltosamente o jogo toda hora. Olha o Juninho Pernambucano para o Juninho Paulista. Um pouco forte. Sai o Marcos para fazer a defesa. A história de um garoto que tem um sonho na vida. Ser um grande jogador de futebol. Hoje no Fantástico. Olha o Romário aí. Saindo da área. Voltando para buscar o jogo. Juninho Paulista no Clebson. Mais uma vez essa jogada do Clebson como homem de finalização, Doronha. Para o que o Romário percebeu. Que o Paraná tinha 3 zagueiros de área. Ele deu no pé. Saiu da área. Porque tem muita gente para marcar ali. Está jogando um pouco mais recuado na armação de jogadas. E mais uma vez a jogada era absolutamente legal. O jogador entrou de trás. A zaga ficou parada. E ele passou de viagem. Deixa eu saber do Juninho. Onde que o Paraná está falhando? Você tem reclamado aqui no banco? Não está reclamando que o Paraná não está jogando de maneira agressiva. Está procurando só se defender. Mesmo assim dando espaço. Estamos tocando do lado, tocando para trás. Estamos dando chance para que o Vasco vá para cima. Temos que pegar e sair com mais velocidade aqui em cima do Vasco. Senão nós vamos ficar jogando um pouco o jogo inteiro. Mais ou menos aquilo que nós dissemos. O Paraná deu ao Vasco o terreno que o Vasco precisava para começar a dominar o jogo. E fazer o seu gol. Olha o Romário devolvendo no Jorginho. E a chegada. Do Wilton. Esse é o Reinaldo. Mais um giro lá para o Ronaldo Alfredo. A inversão não foi legal. Lateral para o Vasco. Já já no show do intervalo. Os gols do Campeonato Brasileiro. Outras informações da conquista de Guga. Olha o Clebson. Romário na área. Ronaldo Alfredo. Ela tocou no corpo do Ronaldo Alfredo. Botou no Paulo Miranda. Tem espaço até para a tentativa do chute. Juninho Pernambucano. Juninho Paulista livre na direita. É com ele. Olha o Juninho Paulista. Balançou o corpo. Levou para a esquerda. O corte foi do Wilton. Esse é o Jorginho. 36 minutos. Olha o Jorginho. Que bomba. A defesa do Marcos. Contra o River Plate. O Jorginho não jogou. Foi poupado. Jogou o Nasa. O Jorginho que chega mais no ataque em relação ao Nasa. Mais técnica. Mais experiência. Sabe dosar melhor as energias. Aí o trabalho do Reinaldo. Noronha é uma expressão usada lá no sul. Conhece o rengo sentado e o cego dormindo. Boa expressão. Ou conhece o caminho das pedras. Amarelo para o Odivan. Mais um cartão no jogo. É o terceiro cartão no jogo. Gil Baiano do Paraná. E agora Paulo Miranda e Odivan. Pelo Vasco da Gama. Vai ser atendido pela Maca. O Odivan, por mais leve que ele entra, sempre é um perigo. Agora eu vou pedir ao telespectador que preste atenção no Clebson como um homem de esquema. Veja bem, até o Luiz chamou a atenção. Por várias vezes ele aparece como um atacante no meio da área do adversário. É impressionante ele aí, o Clebson. Quer dizer, é uma jogada, você dá para notar, que é uma coisa armada pelo técnico do Jorginho do Primeiro. Ele aparece como um atacante quase sempre. Tecnicamente não sei, não quero julgá-lo ainda, muito cedo. Mas, taticamente, ele é fundamental para o Vasco. Passamos nos 38 minutos. 1 a 0, Vasco, gol do Juminho Paulista. Olha o trabalho do Fernando Miguel. Jorginho tocou, a bola voltou no Fernando Miguel. Esse é o Elcio. Já voltou o Flávio, está tudo bem com o camisa 9 do Paraná. Ele está com a bola. E o Odivan joga para a lateral. Já já tem o show do intervalo para você. Técnico Oswaldo de Oliveira com o Paulo César Guzmão, que é o preparador de goleiros ali atrás. Ronaldo Alfredo. Troca passes o Paraná, veja como marca o time do Vasco. Reinaldo. Outra vez no Ronaldo Alfredo. Olha onde está o Agil. É zagueiro. Fez o cruzamento. Dominou Lúcio Flávio. Chega, Jorginho Paulista. Olha, voltou no Gil Baiano. Aí, Fernando Miguel. Com a esquerda o desvio. Elton vai lá para evitar o escanteio. Está jogando com o Clebson. Ademar faz o terceiro gol do São Caetano. Palmeiras 1, São Caetano 3. O palestra Itália em São Paulo. O show do intervalo vai mostrar os gols do jogo para você. Olha o Juninho Pernambucano. Jogou na direita com o Euler. Romário vai para a área. Ele tentou o cruzamento. A bola. Desviou ali. No trajeto do terreno. Veja de novo. Como vai subir. Olha só. Foi bem na marcação da linha da pequena área. Ficou saliente ali. Quase acontece o gol do Vasco. Chama-se tradicionalmente o chamado é o Montinho Artilheiro. Aquele que trai o goleiro no último instante. Jogo de gols em São Paulo. O Tadei. Palmeiras 2. São Caetano 3. Está no palestra Itália. Esse gol do Tadei aos 45 minutos. Está terminando o primeiro tempo lá em São Paulo. Aqui 40. No primeiro tempo. E a falta do Clebson. Globo 35 anos no coração do Brasil. Escol a cerveja que desce redondo. Outra falta. Júnior Baiano está lá. Acompanhando em pé o jogo. Dando palpite. Com dores musculares. Está como opção no banco de reservas. Mais uma falta do tipo do Vasco. Agora sobre o Reinaldo. Olha o Reinaldo. Faz o giro. Trabalhou bem. E a falta do Jorginho Paulista. Joradores do Paraná estão na habilidade conquistando essas faltas. Aí estão chegando mais. Como pediu o técnico do Paraná. O Paraná que esteve encolhido. Agora sai para o jogo. É a vez do Paraná ter mais a bola. Chegar mais. Romário está lá. Continua falando muito o Romário nos últimos jogos. Conversando com o Euler. A distância. O Fernando Miguel na cobrança da falta. Zagueiro Wilton está na área. Levantamento. Desvio do Wilton. Foi pela linha de fundo. Rússio Flávio cobrou na cabeça do Wilton. Pedrinho tem entrado sistematicamente nos jogos do Vasco. Não sai jogando, né? Paraná teve aí a melhor oportunidade do Paraná no jogo. Agora o Valor foi no Elcio. Sempre tranquilo, sorridente. O Viola contra o River na hora que foi entrar no jogo. Entrou de carona com o carrinho da maca. Aí tomou cartão amarelo por isso. Tem o Vasco com o Romário. Esse é o Euler. Foi puxado o Euler. Falta do Ajeu sobre o Euler. Já já tem o show do intervalo. Outras informações da conquista do título da Copa do Mundo de Tênis do Guga. Que agora é número 1 do ranking mundial. Olha o Juninho Paulista. O autor do gol do Vasco. Tentou jogar no comando e o Ney. Vai lá o Euler. Só na bola. Juninho Pernambucano. Romário está na área. Veja o Juninho. Trabalha com o Juninho Paulista. Operação do Hilton. São Paulo termina o primeiro tempo. De 2 para o Palmeiras. 3 para o São Caetano. 5 gols. Você vai ver já já. No show do intervalo. No Recife continua 0 para o Sport. 0 para o Grêmio. Com 35 minutos do primeiro tempo. Aqui 43. Vitória parcial do Vasco. Sérgio Noronha. A indicação de 1 minuto de acréscimo do Simão. É uma vitória justa Noronha. É. Até porque o Vasco da Gama chutou mais ao gol que o time do Paraná. O Paraná cozinhou um pouco o jogo no primeiro tempo. Marcou bem. Mas o Vasco chutou bolas na tráfita. Tem oportunidades perdidas e até chegar a esse gol do Juninho. A vantagem do Vasco é justa. Embora o Vasco não esteja jogando muito melhor que o Paraná não. Nesse momento até o Paraná está melhor no jogo. Juninho Pernambucano. Esqueceu a bola, mas ouve a falta. Cometida pelo Lúcio Flávio. Vamos a 46. Teremos 1 minuto de acréscimo. Jorginho. Vale uma vaga na fase semifinal do Campeonato Brasileiro. O aniversário será o Cruzeiro, que ontem venceu o Internacional por 3 a 2 em Minas e já está classificado. Paulo Miranda no Jorginho Paulista. Pode até tentar o chute. Preparou no Paulo Miranda. Posição é normal. Paulo Miranda vai no fundo. Cruzamento para o Euler. Bola passa. Vai chegando o Euler. Protegeu. Juninho Pernambucano. Virou no Paulo Miranda. Chegou para tirar o Ney. E ali o Ronaldo Alfredo. Bola Kika. Vai o Ney. E a sobra do Juninho Pernambucano. Romário pedindo. Olha o Juninho. E a falta. Cometida pelo Fernando Miguel. Que vai ser punido com o cartão amarelo, Renato Marcília. Que já tinha sido advertido verbalmente antes pelo Carlos Eugênio Silva. Faz uma boa arbitragem nesse primeiro tempo. O jogo não é violento. Número razoável de faltas. Ele controla bem a parte disciplinar. Poderia ter sido um pouco mais enérgico só com o Elso. Que não é um jogador violento. Nem desleal. Nunca foi. Eu conheço ele. Mas que abusou de interromper reiteradamente o jogo com faltas. Trucando a partida. Vamos para a cobrança do Juninho Paulista. Mais atrás o Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano pega forte. Olha o Juninho. Pernambucano partiu para a cobrança. Segura firme o Marcos. Essa é uma bola muito difícil. O goleiro espera o kick da bola. Se ela muda um pouquinho a trajetória. Aquela bola que bate no peito e volta. Ou então até acontece o gol. Está chegando o show do intervalo para você. Com outras informações. O título do Guga do Gustavo Kirten na Copa do Mundo de Tênis. Ele que agora é número um do ranking mundial. Venceu o André Agassi. A decisão por 3 a 0 hoje. Um triplo 6-4. Os gols do Campeonato Brasileiro. Cinco gols em São Paulo por enquanto. Vitória do São Caetano por 3 a 2 sobre o Palmeiras. Um show do intervalo para você. Escanteio para o Paraná. Simão disse que a gente apontou que a gente vai até 46. Já estamos com 46. Ele vai permitir a cobrança do escanteio. Ronaldo, Alfredo na cobrança. Zagueiro Wilton vai lá para tentar a cabeçada. O AG, o Elcio. Ali o Paulo Miranda. Quando a pita Carlos Eugênio Simon. Está encerrado o primeiro tempo. 1 Vasco. 0 Paraná. Renato Ribeiro. Gil Rocha abrindo o jogo. O jogo lá do Palestra Itália. Aqui autoriza Carlos Eugênio Simon. Bola rolando. Começa o segundo tempo de 1 Vasco. 0 Paraná. Aí o trabalho do Flávio no comecinho do segundo tempo para você. Marcado pelo Mauro Galvão. Gil Baiano. Cruzamento. A bola vai sobrar com o Ronaldo Alfredo. Pode bater para o gol de esquerda. Jogou pela linha de fundo. Mais uma vez o chute do Ronaldo Alfredo. Vamos ao pênalti no Palestra com o Galvão Bueno. Você acompanhando a cobrança ao vivo do pênalti. O empate do Palmeiras. 6 gols. 3 a 3 Palmeiras e São Caetano. E no vexário o técnico Oswaldo de Oliveira pediu aos jogadores atenção especial na marcação. Ele disse que prefere não tomar gols a fazer mais um. Aí o Oswaldo de Oliveira. E agora a falta. Prometida pelo Jorginho sobre o Reginaldo. Está jogando lá o Ronaldo Alfredo. Recuperação do Juninho Pernambucano. Ganhou do Ajeu. Veja lá o Juninho Pernambucano. Mais um cruzamento. Boa bola no Clebson. Olha como o Clebson aparece. Sempre lá como se fosse um centroavante. Elemento surpresa. Ele aparece vindo da lateral direita para o meio. Jogando quase para o centroavante como você disse. Daqui a pouco no Domingão do Faustão a estreia de sufoco. Um jogo eletrizante que vai agitar a galera. E aí apenas o tiro de meta favorecendo o Vasco. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Em Bratel, plano sempre 21. Inscreva-se e economize. Ali o Juninho Pernambucano na cobrança da falta. E o Juninho entendeu que houve falta do Clebson sobre o Ajeu. Olha o Pedrinho ali fazendo alongamento. Não está ainda em fase de aquecimento o Pedrinho. Está alongamento tranquilo. Ele que vem entrando sistematicamente nos Jogos do Vasco. E sempre muito bem. Olha o Ronaldo Alfredo. São 3 minutos no segundo tempo. 1 a 0 Vasco. Próximo fim de semana. O segundo jogo em Curitiba. O jogo vai ser no Couto Pereira. Com certeza a torcida paranaense vai comparecer em grande número. Vamos ter o estádio lotado. É uma característica de Curitiba. Nas cidades mais bonitas do Brasil. Aplaudindo o Paraná. Que chega às quartas de final do Brasil. A melhor campanha da história do Paraná Clube. Em brasileiros. Vai o Elcio. Fernando Miguel. Esse é o Gil Baiano. Veja como troca passes. Tem paciência. O time do Paraná. Reinaldo. Falta do Clebson sobre o Reinaldo. Falta boa para o Paraná. Que tem o Gil Baiano que bate muito bem. O lance mais uma vez. Foi falta, Renato Marcília. A falta foi clara. Foi puxado por baixo na perna de apoio. Quando fez o grito sobre o jogador do Vasco. Olha lá o Gil Baiano ajeitando. Também se apresenta para a cobrança o Ajeu. E o Ronaldo Alfredo que pega com o pé esquerdo. Também está lá. O Gil Baiano agora... Vai saindo da cobrança. Vai ficando lá o Fernando Miguel. O Ronaldo Alfredo e o Fernando. posicionados para a cobrança. Falta para o Paraná. Elton no meio do gol. Toca na barreira, na batida do Fernando. E vai lá o Elton. Evita a saída pela linha de fundo. Ali o Fernando Miguel. Esse é o Ney. Jogando na esquerda com o Ajeu. Vasco vai vencendo por um a zero. No primeiro tempo do Juninho Paulista. Veja o Elcio. Trabalhando novamente com o Fernando Miguel. Está livre o Gil Baiano. A jogada é com ele. Veja o Gil Baiano. Só agora o Jorginho Paulista na jogada. Flávio na área. Levantamento. Vai lá o Ronaldo Alfredo. Flávio domina. E o Jorginho. Na hora do giro do Flávio, o Jorginho fez antecipação. O Ajeu quer padecer na boa. São os gritos do Jorginho. O Ajeu para chegar o ataque só na boa. Olha o Romário. Recebeu. O goleiro saiu. O Romário bateu. Gol do Vasco. E é de Romário número 11. Recebeu na frente do Juninho Paulista. Aí ficou. Olha o toque do Juninho Paulista. Que beleza. Deixou o Ney na saudade. E mandou para o fundo da rede. Quando você ouvia os gritos do técnico Geninho. Para o Ajeu só subir na boa. E nas costas do zagueiro Ajeu. Acontece a saída do contra-ataque do Vasco. E o segundo primeiro de Romário no jogo. Décimo sexto do Romário no campeonato brasileiro. Dois para o Vasco. Zero para o Paraná. Os seis minutos, Noronha. Dessa vez ele foi ao Romário. Não chutou em cima do goleiro das outras vezes. Ele colocou. Olhou o canto. Escolheu e colocou muito bem. Belo gol. E no momento em que o Paraná vinha bem no segundo tempo. Que coincidência, né? No grito do Geninho, Ajeu. Ele usou a expressão subir, né? Subir na expressão do futebol. Aí no ataque. Só na boa. E na velocidade ali. Na posição do Ajeu. Aconteceu o lance do gol. E com o Juninho Paulista e Romário. Descuido é fatal. O primeiro chute do Romário no jogo. Mas o Romário jogou fora da área no primeiro tempo, né? Voltou para buscar, para abar. Para fazer os passes. E o Geninho está quase em campo ali. Está pertinho da rede do Marcos. Juninho Paulista. Olha o Clebson. Perdão. Esse era o Jorginho Paulista. O Clebson tem feito essa jogada de infiltração. No comando do ataque. E agora falta sobre o Juninho Paulista. Fernando Miguel. Já tem cartão amarelo. Olha o Juninho. Tentamos jogar no Romário. Antecipação do Ney. Contra-ataque com o Flávio. Vai para cima do Odivan. Flávio trabalhou. Aí Reinaldo. Levou para o pé esquerdo. Tentou um chute no cantinho. A bola foi pela linha de fundo. Olha o Geninho conversando com o Marcos dentro do campo. Você está vendo a repetição do lance. O Geninho está encostado na trave conversando com o goleiro. Passou perto essa bola, hein? Está jogando o Vasco. Aí o Juninho Paulista. Essa área técnica do Paraná foi longe, hein? Ele fez uma extensão por conta própria do Juninho, né? Porque ele tem um limite na frente do banco de reservas para se posicionar. Os técnicos têm esse limite, né? Que é chamado esse limite de área técnica. Vai o Jardim no Juninho Pernambucano. Veja o cruzamento. Veja o Juninho. Brigou. E o Fernando Miguel sai jogando e acaba sofrendo a falta. O Romário, portanto, chegando a 16 gols no Campeonato Brasileiro. Os artilheiros são Magno Alves e Dil. Magno do Fluminense e o Dil do Goiás com 20 gols. Eles não estão disputando mais o campeonato. E o Ademar do São Caetano tem 18 agora, né? O Romário jamais foi campeão, foi artilheiro de uma competição nacional. E também jamais conquistou o título de campeão brasileiro. Jogou muitos anos na Europa. Gil Baiano. Forte do Otivano, Jorginho Paulista. Aí o trabalho do Hilton. Nove minutos no segundo tempo. Vasco 2 a 0. Juninho Paulista e Romário, os artilheiros. Palmeiras 3, São Caetano 3. Junto também no segundo tempo. Esporte do Recife 0, Grêmio 0 na Ilha do Retiro. Olha o Fernando Miguel dominando. Flávio ficou atrás. Tem o Reinaldo pedindo. Não tocou nem para um nem para o outro. Aí no Elcio. Gil Baiano. Levantamento do Gil Baiano. No divã. No divã. O Carlos Eugênio Simo entendeu que foi falta do Juninho Paulista sobre o Ronaldo Alfredo. E aí Ronaldo Alfredo. São 10 minutos no segundo tempo. Atecipação de Mauro Galvão. É bonito ver o Mauro Galvão jogando futebol. Vai completar 39 anos o Mauro Galvão em dezembro. Falta sobre o Romário. Jogou forte o Agel. O próximo sábado é o aniversário do Mauro Galvão. E faz 50 anos na próxima terça-feira o Oswaldo de Oliveira. Olha o Euler. É o Jorginho. O Euler só pedindo. O Jorginho não passou. Estava livre o Euler. Já havia marcado o impedimento nesse lance do Euler. O assistente José Otávio Bittencourt. Bola rolando também no estádio da Ilha do Retiro no Recife. Segundo tempo. Zero esporte, zero Grêmio. Resultado que classifica o Grêmio que venceu primeiro por 2 a 1. Gil Baiano. Lúcio Flávio. Atrás no Ronaldo Alfredo Juninho Pernambucano. Bola volta no Reinaldo. Dominou e o Mauro Galvão chegou. E na sequência sofreu a falta. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Itaú, o lugar certo para investir o seu dinheiro. Exclusivo. Hoje no Fantástico, quem é o homem que durante dois dias se passou pelo presidente Fernando Henrique despachando ordens aos subordinados? Você não pode perder. Logo mais no Fantástico. Ronaldo Alfredo de presente para o Paulo Miranda. Olha o Romário. O Romário nem domina essas bolas. Quando ele volta para buscar o jogo, a bola chega e ele toca de primeira. Juninho Pernambucano. Faz o cruzamento para o Juninho Paulista. Saiu bem o Marcos. Aí já faz a ligação com o Ronaldo Alfredo. Quase que ele acerta o Simo. Gilbaiano. Cruzamento muito forte. A bola vai pela linha de fundo. E logo depois do futebol tem o Domingão do Faustão. A participação do Padre Marcelo Rossi, de André Marques e de Vini. Mas caí no Vini. E tem a estreia de sufoco. Um jogo eletrizante que vem agitando o Domingão do Faustão. O Simo pode marcar a falta do Jorginho Paulista sobre o Gilbaiana. É a marcação que ele faz. Olha o Reinaldo. Jogou no Flávio. A chance do Paraná, Flávio. Gol do Paraná. Flávio número 9. O Paraná diminui em São Januário. O passe em profundidade preciso do Nen. Ele chega finalizando e manda do... O passe foi do Reinaldo para o Flávio. Que lindo passe. Ele chega mandando a bomba de pé direito para o fundo da rede. 13 minutos. Segundo tempo. Flávio. Sexto gol dele no campeonato. Primeiro do Paraná. 2x1. Vasco Noronha. O Paraná voltou correndo muito mais no segundo tempo. Com muito mais força. Tomou um gol do Romário no contra-ataque. Mas voltou mais disposto. E aí consegue agora o seu gol. Numa entrevista em Curitiba, Flávio disse essa semana sobre a boa fase. Que a única dificuldade que ele está tendo ultimamente é conseguir uma namorada. O garoto de 20 anos. E os gols continuam surgindo no Campeonato Brasileiro. Agora, no palestra. Ademar. Palmeiras 3. São Caetano 4. Impressionante esse São Caetano, hein? Olha o Romário. Trabalhou. No Jorginho Paulista. Pode cruzar. Para o Juninho Paulista. Para o Pernambucano. Para o Euler. Na primeira furou. Voltou no Juninho Paulista. Aí, Clebson. Mas não está valendo. Não está valendo. Houve a falta do Euler no segundo lance, né? Vai mexer o Paraná. Ele dominou limpamente. E o Vasco perde a chance do terceiro. Vai mudar o Paraná. Luiz, o Agel está caído. Já pediu alteração. Vai entrar o André. Número 18. É um zagueiro de 21 anos. Vamos, então, ao gol do São Caetano com o Galvão Bueno. O módulo amarelo foram 25 jogos. Mas está aí disputando. Ainda não tivemos o posicionamento oficial. Os organizadores. E os gols daqueles artilheiros do módulo amarelo serão computados para a artilharia. Por enquanto, sim. Por isso, Ademar com 19, logo atrás do Magno Alves e Dildo Goiás. André, número 18, saindo Agel. Número 14, a modificação no Paraná. Modificação por ordem médica. E vai ter outra. Vai entrar o Edilson, jovem meio campista de 22 anos, no lugar do Ronaldo Alfredo. Detalhe, os dois que saem pediram para sair. O Agel porque está machucado e o Ronaldo Alfredo muito cansado. E o Edilson, número 31. 31, Edilson. Entrando aí no lugar do Ronaldo Alfredo. O Paraná que teve a semana inteira. Jogou no outro sábado. Confirmação da substituição para você. E o Vasco que jogou também no outro sábado, mas aí na terça, na quinta, com vitórias. E vai vencendo hoje por 2x1. Nesse jogo que abre as quartas de final nesse duelo. Lembrando que no outro fim de semana no Paraná, por exemplo, com este placar, se o Paraná vencer por 1x0, o Paraná conquista a classificação. E não por um gol de diferença. Se o jogo foi 2x1 para o Paraná, pênaltis. E aí 3x2 para o Paraná, o Vasco se classifica. Por quê? Primeiro critério, diferença de gols. Claro, pontos, uma vitória para cada lado e diferença de gols. Se um time vencer um jogo por 3x1 e perder o outro por 4x1, quem fez 4x1 é que vence, né? Agora, segundo critério, número de gols marcados no estádio do adversário. O Paraná, por enquanto, tem um gol feito no jogo com o mando do Vasco da Gama aqui em São Januário. Veja o Romário. Levantamento para o Euler. Dominou, chegou para tirar o Elcio. Deu uma de Líbero agora lá, na posição do Nen. Vem o Juninho Paulista, botou na frente. Fernando com ele, a bola vai saindo pela linha de fundo, é só tiro de meta. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Guaraná Antártica, sabor pede, tudo pede Guaraná Antártica. Lá em São Paulo, expulso Atemar. Ele se estranhou com o Gilmar, o zagueiro do Palmeiras, depois de uma entrada, de uma falta. O Loebelin, que está apitando o jogo lá, mostrou o cartão amarelo para o Gilmar, mas o Ademar já tinha o amarelo. É um desfalque aí no próximo jogo, hein? Um desfalque considerável, a grande estrela do São Caetano, o Ademar. É aquele que o Jair Picelli está lá, entrou dentro de campo. Está valendo uma vaga na semifinal do Brasileiro. Olha o chute do Lúcio, longo a bola vai pela linha de fundo. Ademar que vai desfalcar, repito, o time do São Caetano. E é bom a gente lembrar que os dois primeiros, campeão e vice do Brasil, Libertadores da América. Terceiro e quarto colocados, Copa Mercosul. Para o critério técnico, a indicação dos participantes da Copa Mercosul no próximo ano. Se o São Caetano, por exemplo, passar a fase semifinal, ele garante uma competição internacional. Ou a Mercosul, ou então a Libertadores. Aí, Paulo Miranda. Jogando com o Clebson. Euler. De novo, Paulo Miranda e o Ney em antecipação. Contra-ataque agora na esquerda com o Flávio. Ele é muito perigoso nesse tipo de arrancado. Olha o Flávio, vai para cima do Odivan. Botou na frente e a falta. Ele é muito perigoso. Foi exatamente assim que ele fez um lindo gol contra o Goiás no último sábado. Aliás, no penúltimo sábado. No outro sábado. Driblou para a esquerda e disparou no ângulo. E aí o Odivan se deu obrigado a fazer isso aí, Marcílio. Foi falta? Foi falta. Mas não é falta também de cartão amarelo. Existem faltas comuns. Falta de cartão amarelo. Outras de vermelho. Enfim, o contato pessoal faz parte da essência do jogo do futebol. Aí chegando lá o Gil Baiano. Ajeitando a bola está o Lúcio Flávio. O garoto bate muito bem esse tipo de falta também. O Gil Baiano é um especialista. Fez gol cobrando falta a vida inteira. Mas ele deixou lá ou para o Reinaldo ou então para o Lúcio Flávio. Que é o mais indicado. Que normalmente bate esse tipo de falta. Olha lá o Lúcio Flávio na cobrança. O Edilson também. O Reinaldo. Está muito... Veja só. A câmera invertida. O posicionamento correto para você. Do Lúcio Flávio número 10. E também o garoto Reinaldo próximo da bola. A Lúcio Flávio na cobrança. Partiu o Lúcio Flávio. Cobrou. Cobrou. A bola passou muito próximo essa bola. E é tiro de meta. De novo para você pela câmera invertida. A imagem da cobrança do Lúcio Flávio. Ronaldinho de pênalti. Mas Grêmio 1. Esporte do Recife 0. Na Ilha do Retiro. Vai desequilibrando o Ronaldinho Gaúcho. Nós vimos no show do intervalo. Os lances do primeiro tempo. Cada jogada do Ronaldinho. E agora a situação lá é a seguinte. Um empate classifica o Grêmio. Em qualquer situação. Se o esporte vencer por 2 a 1. A disputa da vaga será nos pênaltis. Olha o Euler. Chegou para tirar essa bola o Fernando Miguel. O esporte agora necessita vencer por 2 gols de diferença. 3 a 1. Para conquistar a classificação. 2 a 1. Pênaltis. 3 a 2. Classifica o Grêmio. Se fizer 2 gols na casa do esporte. E o vencedor desse confronto vai enfrentar ou São Caetano ou Palmeiras. Esse já é o segundo jogo Grêmio Esporte do Recife. Define hoje mais um semifinalista. Para o Eugênio Simons. Saiu. Passos longos o Simons. Olha lá. Cheio de... Bem preparado fisicamente. Acompanha a jogada de perto. A possibilidade de errar é sempre menor. É um estilo de corrida. Talvez até uma técnica ali para dar menos passos. Olha o Paulo Miranda. Jogando para o Romário de letra no Juninho Paulista. Quando chega o Romário nem domina. Sempre de primeira. E aí na sequência a falta. O Paraná está crescendo no jogo. Tem mais a bola. Chega mais. Aí o Juninho aparecendo. E o Vasco está muito encolhido. Eu não sei se será cansaço. Pela sequência de jogos seguidos. Mas o fato é que agora, nesse momento, o Paraná é mais senhor do jogo. E a bola vai ficando lá com o Elton. Logo depois do futebol tem o Domingão do Faustão. A participação de André Marques. Do padre Marcelo Rossi. De Vini. E tem a estrega de sufoco. Um jogo eletrizante que vem para agitar o Domingão do Faustão. Daqui a pouco, depois do futebol. Falta sobre o Juninho Pernambucano. Passamos dos 22 minutos. Olha o Romário levantando no Euler. Vai jogando o Wilton. Apertou o Euler só na bola. Jorginho Paulista. Romário pediu. Ele não tocou. Aí foi para o lance. Tentou arrumar para o Juninho. A bola voltou no Paulo Miranda. Levantou no Romário. O impedimento está marcado no ataque do Vasco. O assistente está marcando. Veja aí. Hora do passe. O impedimento. Ele marcou o impedimento do Romário, provavelmente. Mas o Euler também estava na jogada. Aí Lúcio Flávio. Pinta o cruzamento. O Flávio está na área. Toque de cabeça. Bala foi pela linha de fundo. O Paraná vai chegando. Chegou agora. Foi o número 31. Edilson. Nesse lance. Ele errou a cabeçada. Ele tentou a cabeçada no chão. Jogar a bola contra o chão primeiro. Mas... O torcedor do Vasco Noronha começa a gritar Pedrinho, Pedrinho. Está sentindo o domínio do Paraná agora. Você vê a dificuldade do Vasco em sair jogando. Não conseguiu sair. O Paraná tomou a bola e volta ao ataque. Aí saindo lá o Elton. É sempre bom a gente lembrar que Gustavo Kirtem, o Guga, conquistou o título da Copa do Mundo de Tênis hoje em Lisboa. Vencendo o Agassi na decisão. Juninho Pernambucano. Para o Juninho Paulista. Dominou. Levou para o direita. Tentou jogar para o Cobertura. E o goleiro Marcos que estava muito adiantado entre a linha da área e a marca de pênalti. Se o Juninho acerta ele deslumbrou a jogada. Viu o lance. E aí o impedimento no ataque do Paraná. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Topper, para você jogar o futebol dos seus sonhos. Aí Euler. Na velocidade. Olha o Euler. Não tem para quem cruzar. Disparou. Mandou pela linha de fundo. O Romário agora. Você está revendo o gol do Romário. Passe do Juninho. O Romário deixou o Ney na saudade. Na saída do goleiro. Conscientemente. Jogou no canto. Mas o Romário tem uma bronca no Euler agora. Não dá para o Euler fazer o quê? Está todo mundo no meio de campo. Ele recebe lá na frente. Claro. Segura a bola. O time está vencendo o jogo. Tem todo esse componente. Mas ele foi para o gol. Mas naquele ângulo é muito difícil. Veja aí o Juninho Pernambucano. Paulo Miranda. Euler na direita. É com ele. Olha o Euler. Pedindo o Jorginho Paulista. Levantou. No Romário foi muito forte. Aí o Juninho Pernambucano vai lá. Evitar a saída pela linha de lado. 25 minutos. Olha o Juninho Pernambucano aí. Vasco vencendo por 2 a 1. Jorginho Paulista. De novo o Juninho Pernambucano. E a falta. Fernando Miguel. Juninho. É chupo para dar o toque do drible. No último momento aí. E não tem jeito. O jogador mesmo que ele busque a bola. Ele atinge o adversário. Está muito cansado o Fernando Miguel. Já deu uma olhada para o banco. O Parará não vem do descanso de 10 dias. Desde o outro sábado. Quando jogou. E venceu o Goiás por 3 a 0. Lá em Goiânia. Aí a falta para o Vasco. Vai lá para a cobrança. Juninho Pernambucano. E Juninho Paulista. O Jorginho fica ali para fazer a jogada ensaiada. Normalmente o Paulista toca no Jorginho. Que para a bola para o chute do Pernambucano. Vamos dar para a cobrança. É o que acontece. Juninho Pernambucano. Levou para dentro. Pé direito. De novo atropelado pelo Fernando Miguel. Agora falta para cartão. E ele já tem amarelo. Seria o vermelho. Ele visivelmente vai no corpo do jogador. Uma jogada. Não era de gol. Mas uma jogada. É perigosa. Olha. Ele não vai. Olha lá. Abre o braço para derrubar. Portanto ele já tem cartão amarelo. Se o Simão fosse um pouco mais rigoroso. Agora teria expulsado o jogador do Paraná. Adriano empata. Esporte 1. Grêmio também 1. Vamos para a cobrança da falta. Os jogadores dos companheiros do Fernando Miguel. Preocupados. Ele insiste em reclamar com o Simão. E os mais experientes tirando ele de perto. Agora é para o Juninho Paulista. Ele bate muito bem. Nesse posicionamento. A cobrança mais colocada. Romário treina muito também. Vamos dar para a cobrança. A falta é boa para o Vasco. Olha lá Juninho Paulista. Partiu Juninho Paulista. Deixou para Romário. Espalmou o goleiro. E o Romário, diferentemente do que normalmente faz. Cobrando o colocado. Soltou a bomba. O goleiro está voltando. Quase que ele pega o goleiro no contrapé. Aí o Romário. 66 gols na temporada. 59 pelo Vasco. Juninho Pernambucano. Levantou. Olha o Advan. E agora falta do Jorginho sobre o Lúcio Flávio. Veja o Lúcio Flávio lançado em profundidade. Foi forte a saída do Elton. Portanto, Campeonato Brasileiro. Palmeiras 3, São Caetano 4. É, você ouviu direito. É isso mesmo. Palmeiras vai perdendo para o São Caetano por 4 a 3. E Esporte Recife Grêmio. 2 a 2 na Ilha do Retiro. Clebson. Botou na frente o Clebson. A proteção do André e a saída do Marcos. Daqui a pouco o Nasa, camisa 17, no lugar de Paulo Miranda. Lá na Ilha do Retiro. 1 a 1 o jogo. Esporte do Recife acabou de empatar com o Adriano. Já já nós vamos ver o gol do Ronaldinho Gaúcho. Foi de pênalti. Resultado que vai classificando o Grêmio. O Grêmio venceu o primeiro jogo. Veja ali o Lúcio Flávio. Demora muito para passar. E aí o time do Vasco já voltou todo. Eram 3 jogadores do Vasco. Agora são 7. Ali o Edilson. Levou para o pé esquerdo. Tentou o chute. Vamos ao gol do Ronaldinho Gaúcho com o Paulo Brito. Voltamos aí com uma modificação no Vasco. O Nasa, camisa 17, no lugar do Paulo Miranda. E daqui a pouco a segunda substituição. Pedrinho vai entrar no lugar do Juninho Pernambucano. Portanto sai Paulo Miranda. E o Nasa que está com a bola entrando no jogo. Mas para o Juninho Paulista. Foi muito forte. Aliás, não é o forte do Nasa. Essa modificação do Vasco sai o Paulo Miranda dentro do Nasa, Noronha. O problema é apenas de cansaço, evidentemente. Jogadores de meio de campo que correm mais. O João Oliveira vai renovar as pernas do seu meio de campo. Botar gente nova, mais descansada. Para poder acompanhar o ritmo. E agora vai entrando o Pedrinho. Camisa 7. Vai saindo o Juninho Pernambucano. Vai saindo o Mancango. É, o Pedrinho tem entrado sempre muito bem nos jogos do Vasco. É um jogador envolvente de muita técnica. E que briga por uma posição no time titular do Vasco. Ali o Edilson. Jogou no Flávio. Esse é Lúcio Flávio. Gilbaiano. Vai tentar o chute. A bola tocou no Jorginho Paulista. Voltou no Gilbaiano. São 30 minutos. No segundo tempo. Outra vez o Gilbaiano. Aí ele joga no Elcio. Veja como o Paraná demora para definir a jogada. Fica uma troca de passes excessiva. Essa troca à frente ali da intermediária do Vasco. Da linha de marcação do Vasco. Reinaldo. Vai lá o Juninho Paulista. Reinaldo protege. Está valendo o lance. Aí chega o Mauro Galvão. Ele domina sem tocar na bola. Ele bota o corpo na frente. Protege. E aí sofre a falta. É uma dificuldade do Paraná. Porque o Vasco estava todo em seu campo defensivo. Daqui a pouco. Seis da tarde. No Domingão do Faustão. A estrega é de sufoco. Um jogo eletrizante. Que vai agitar a galera. Juninho Pernambucano saiu mancando por dores musculares. Muito cansado. Vem o Nasa. Voltou na frente. Jogou no Euler. Fala voltou no Pedrinho. Nas mãos do Marcos. Gustavo Guga Kirten. Nosso Guga. Campeão da Copa do Mundo de Tênis em Lisboa. Venceu por 3x7x0. André Agassi na final. Um triplo 6x4. Ao longo da programação da Globo. Você vai ter outras imagens. Outras informações. Desse momento histórico do Guga. Que é número 1 do ranking. Campeão da corrida. Campeão do ano. Que conquista. Momento memorável para o esporte brasileiro. 32 minutos. Aqui Vasco vencendo por 2x1. Resultado que ao Vasco. Garante a classificação. Com um empate em Curitiba. No outro fim de semana. Compensação. Pelo fato de ter feito um gol fora de casa. Por enquanto no jogo. Se o Paraná vencer por 1x0. O Paraná se classifica. Para jogar. Uma fase semifinal contra o Cruzeiro. Guga não dominou não. Aí começa o Paraná com o Nen. Gil Baiano. Esporte do Recife 1. Grêmio também 1. Já já você vai ver o gol de empate do esporte. O gol do Adriano. Vem ali o Edilson. Vai passar o Gil Baiano na direita. Ele jogou no comando com o Flávio. Agora o Galvão na marcação. Fernando. Dominou. Disparou. É o Tom. Vai no cantinho. Vai jogando o Vasco com o Juninho Paulista. Jorginho. 36 anos. Aí firme. Abaixo desse sol aí de 30 e tantos graus. Nasa. Juninho Paulista. De novo no Nasa. Aí o passe no Clebson. Botou na frente. Para o Romário. Euler na área. Romário. Trabalha. Vem. Joga no Clebson. Clebson tentou o giro. Devolveu na primeira bola. Tocou no zagueiro André. O Clebson tentou fazer o lance. Aí viu que não conseguia. Falei. Deixa eu devolver no Romário. Fazer o mais simples. Chegada do Odivan. Esse é o Mauro Galvão. Jorginho. Se apresenta Pedrinho. Vai para cima da marcação do Fernando Miguel. Olha como é habilidoso o Pedrinho. Falta do Fernando Miguel. Mais uma dele no jogo. Agora era para cartão amarelo essa falta? Marcília. Essa não. Mas a repetição sim. Agora o conjunto da obra. Ao longo do jogo. Vem ali o Jorginho. Tem Euleri Romário na área. Cruzamento. Nem tirou. A bola voltou no Juninho Paulista. Outra vez o Nem. Jorginho Paulista. Olha o Jorginho Paulista. Tentou um chute. Foi pela linha de fundo. Gol do Adriano. Vamos lá com o Paulo Brito. Adriano empatando. O resultado que vai classificando o Grêmio. Luiz Roberto, o técnico do Paraná havia chamado o Narciso para entrar. Mas agora finalmente o Fernando Miguel olhou para o banco e admitiu que está cansado. Vai o Fredson, número 11. Também é cabeça de ar. Vai ser a última modificação do time do Paraná. O Narciso que não gostou porque já estava prontinho para ir assinar. E aí o impedimento. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Skol, a cerveja que desce redondo. 2 a 1 para o Vasco que vem com o Juninho Paulista. Jogou no Euler. Está impedindo o Euler. Esse Juninho Paulista, quando ele vem com a bola dominada e tem um espaço para o passe, é uma pintura bonita de ver. Ele sabe jogar. Pode jogar sem dúvida. Só que quem estava impedimento não era ele não. É um jogador do Paraná, linda no condições. Exatamente. Tinha um jogador do Vasco em posição de impedimento. Acho que era o Romário. Pelo setor de esquerda. Ali no meio não era ele não. Pois isso era legal. A do Euler. Te interrompemos aqui para falar do impedimento. Você ia falar do Juninho Paulista, Noronha. É um jogador extremamente habilidoso. Talvez hoje seja um jogador de meio de campo mais habilidoso do futebol brasileiro. Nesse campeonato pelo menos. Agora o Vasco está tentando administrar. Sente-se claramente que alguns jogadores já estão sem pernas. Acabou o gás, né? Olha o Romário. Que lance! Ganhou do Ney. Romário tentou jogar no Euler. Chega aí, Hilton. Olha, voltou no Pedrinho. Juninho Paulista. Ele domina. Clebson. Levantou para o Romário. Brigou. Pênalti. Esse é o Romário. Parecia uma bola perdida. O Romário foi. Brigou. Se antecipou. E está no chão. E o Simon, muito próximo do lance, aponta o pênalti para o Vasco da Gama. Olha o passe do Clebson. O Romário vai. Dá a impressão que a jogada está perdida para ele. Marcília. O pênalti é claro. Os jogadores do Paraná ficaram discutindo entre eles. Olha lá. Puxa por cima e ainda carrega por baixo. Ficou o André e o Elcio se xingando. De função da penalidade máxima. Indiscutível. É rico! É rico! É rico! Pênalti. É rico! Do André. Olha lá, Romário, para fazer a cobrança. Levou cartão amarelo o André, inclusive. Cartão amarelo para André. Romário tem 16 gols, pode chegar a 17, hein? Quem tem mais tem 20 na briga pela artilharia. E o Vasco pode abrir uma vantagem importantíssima. A poder jogar e perder por até um gol de diferença em Curitiba no próximo fim de semana. Romário na cobrança. Vai lá, Romário. Pediu para ajeitar a bola de novo, Romário. Vai mexer na bola novamente. Foi lá. Ajeitou. Vai o Romário. Ao longo dos seus 759 gols na carreira. Romário para a bola. Bateu. Gol! Do Vasco da Gama! Romário número 11. Segundo gol dele no jogo. Terceiro do Vasco. Três para o Vasco Romário. Um para o Paraná. Chega a 60 e 7 gols na temporada de 2000. Contando os gols da seleção e do Vasco da Gama baixinho. É, e bateu com grande categoria. O goleiro ainda foi na bola, né? Já foi no canto em que a bola foi. Mas ela foi bem batida, como eu disse já. Quando vai naquela emendazinha da rede, é indefensável. E o Oswaldo de Oliveira vai fazer a terceira e última substituição. Luizinho, camisa 20, no lugar de Jorginho. E antes do pênalti ser batido, entrou o Fredson 11. Fernando Miguel, muito cansado e deixou o pé. Portanto, o Fredson, número 11. Entrando para a saída do Fernando Miguel. E no Vasco, já já. Não, já está no campo, Luizinho. Entrou aí, com a camisa número 20. Roberto Jorginho. Para a saída do Jorginho. Três para o Vasco, um para o Paraná. Trinta e nove, quarenta minutos. Aí o Fredson. Esse é Flávio, o autor do bom do Paraná. Marcado pelo Jorginho Paulista, só na bola. A jogada do Jorginho Paulista. Confirmação da modificação, Luizinho tem a camisa número 20. Está marcando o lateral, o Carlos Eugênio Simon ou a falta? Marcou o lateral. Aí tirou o cartão amarelo do bolso. Deu uma olhada, assim. Deu uma checada para quem que ele já mostrou. Quais jogadores punidos. Olha o Euler aí. Dominante, tentou arrumar o Romário. Sai jogando o Paraná aos quarenta minutos e quarenta. Três a um para o Vasco. Próximo fim de semana em Curitiba. A situação é a seguinte. O Vasco pode perder por um gol de diferença. Vitória por dois a zero. Vitória por dois a zero do Paraná. Classifica o Paraná. E não por dois. Gol de diferença, né? Três a um para o Paraná. Disputa nos pênaltis. E aí sim, vitória do Paraná. Vitória do Paraná. Por quatro a dois. Cinco a dois. O Vasco se classifica pelo segundo critério de desempate. Jorginho Paulista e Luizinho. Daqui a pouco, Domingão do Faustão com a estrega de sufoco. Um jogo eletrizante que vai agitar a galera. Olha a saída do Marcos. Terminou. Três Palmeiras. Quatro para o São Caetano. E esse resultado foi fora de casa. Porque o São Caetano vai jogar no campo do Palmeiras. Que é o estádio que ele tem mandado os jogos. Também. No outro fim de semana. E aí o São Caetano pode perder por um a zero. Por dois a um. Por três a dois. Que conquista a classificação. E o empate agora é do São Caetano. Nesse confronto. Que vitória, hein? Uma vitória impressionante do São Caetano. E o Juninho Pernambucano. O retrato do cansaço do Vasco. Nessa maratona de jogos. Ele sentou no banco. Arraiu as meias. Tomou cinco copos d'água. E mal levantou para terminar o gol do Romano. O Paraná segue apertando no finzinho do jogo. Olha o Elcio. O Vasco sabe. Se defende, contudo. A importância de um gol feito marcado na casa do adversário. É o que o Paraná está tentando fazer agora nesse fim de jogo. Juninho Paulista. Recuperação do Paraná. Ali o Edilson. Vai para cima do Clebson. Olha, voltou no Edilson. Levanta. Olha o Flávio. O Elton. Voltou no Lúcio. O Flávio. Elton. Sensacional. Agora voltou no Fredson. O chute de novo. O Elton. Uma sequência impressionante do goleiro do Vasco de defesas. Não poderia ser outro o grito do torcedor. Primeiro a queima-roupa. E agora? Lúcio Flávio. Com o pé direito. No contra-pé. Que espetáculo de defesa. De lance, né? 43 minutos. Aí o Elton. 22 anos. O goleiro do Cavaquinho. E a falta do Mauro Balvão sobre o Gil Baiano. Se o Simmel for levar a orientações da FIFA ao pé da letra. 3 minutos de acréscimo. 30 segundos para cada uma das 6 substituições. As cidades que estavam acompanhando com o Galvão Bueno. A incrível vitória do São Caetano por 4 a 3 sobre o Palmeiras. Essas cidades têm agora imagens ao vivo de São Januário. Aí o Romário fez dois dos três gols do Vasco. O Vasco vai vencendo o Paraná por 3 a 1. O Vasco fez 2 a 0. O Paraná diminuiu. O outro gol do Vasco foi do Juninho Paulista. E o gol do Paraná do Flávio. Estamos com 44 minutos aqui em São Januário. No outro fim de semana, o segundo jogo. Três minutos. Nesse confronto teremos três minutos de acréscimo no tempo de jogo. Tanto nesse confronto, como também no confronto envolvendo Palmeiras e São Caetano. Lembrando que Palmeiras e Vasco no meio de semana iniciam a disputa do título da Copa Mercosul aqui no Rio de Janeiro. Aí o Flávio lá. Olha. Há dois minutos atrás o Elton fez uma sequência de duas defesas impressionantes. O Paraná está em cima do Vasco tentando diminuir. O Vasco acusando a maratona de jogos. O cansaço. Veja lá o Odivã. Mas vai vencendo por 3 a 1 o Paraná. Vai quebrando uma invencibilidade de 13 jogos do Paraná Clube. Aí o Elcio. Daqui a pouco tem o Domingão do Faustão com a estrega de sufoco. Para levantar a galera. E aí a falta sobre o Reinaldo. Jogadores do Vasco acompanhando o jogo lá no banco de reservas. E o Paraná tem dois minutos e meio ainda. Para buscar mais um gol para diminuir o placar. Para diminuir a diferença do Vasco. A vantagem do Vasco de dois gols. Vai vencendo por 3 a 1. Olha o Gil Baiano na cobrança. Disparou e o Elton vai lá para defender. Lembrando que no Recife. Lá esporte um, Grêmio também um. Resultado que vai classificando o Grêmio. Lá nós temos 35 minutos de segundo tempo. Resultado que o Grêmio vai conquistando a classificação para jogar. Semifinal do Campeonato Brasileiro contra o vencedor de São Caetano ou Palmeiras. E o vencedor desse confronto aqui enfrenta o Cruzeiro que se classificou ontem. Eliminando o Internacional na vitória por 3 a 2. Aí o Hilton, zagueiro do Paraná. Chegou o Jorginho Paulista. Jogando no Juninho Paulista. Fala volta no Lúcio Flávio. Na direita com o Gil Baiano. Olha a sobra aí com o Jorginho Paulista. Sai jogando o Vasco. Administrando neste finzinho de jogo. 46 e 30. Olha o Romário. Tentou jogar no Juninho Paulista. Toque saiu fraco. Brigou o Romário. Clebson. Jogada normal, hein? Olha o Romário. Tocou nas costas do Nen. Pedrinho. E aí sim o Juninho Paulista. Adiantado está marcado o impedimento. Sérgio Noronha. Essa vitória do Vasco aqui em São Januário por 3 a 1. Deveu ser a experiência dos jogadores do Vasco. Experiência, categoria. São mais experientes os jogadores do Paraná. Mas, enfim, com mais categoria. Porque o Paraná jogou bem. Os momentos dominou o jogo. O Vasco que tem jogadores muito bons capazes de resolver a parada em jogadas individuais. Fizinho de partida. 47 minutos. Vamos a 48. Já já o Domingão do Faustão para você. Lembrando que Gustavo Kirtel Guga conquistou o título da Copa do Mundo de Tênis hoje. Vencendo o André Agassi. Na decisão em Lisboa. Já já outras informações desta conquista memorável para o esporte brasileiro. Aqui o Paraná. Olha o Edilson. Disparou. Jogou pela linha de fundo. Já já nós vamos a Lisboa. Vamos a Portugal. Outras imagens. Outras informações. Da conquista fantástica do número 1 do mundo. Gustavo Kirtel. Você viu lá o Romário. Romário que vem comandando o time. Jogou fora da área no primeiro tempo. Paraná Clube que joga com o Líbero. Com o NEM. Carlos Eugênio Simoapita. Três para o Vasco. Dois do Romário e um do Juninho Paulista. Um para o Paraná gol do Flávio. Mas agora...